Pois é, senhoras e senhores, vocês aí sabem muito bem o quanto que eu sou apaixonado não somente por Sonic, mas também por toda a franquia de games do nosso querido, ai filha da mãe, do nosso querido oriço azul favorito, né? E é exatamente por isso que muitos de vocês aí me pediram para dar uma verificada aqui no jogo oficial dentro do Roblox do Sonic que tá dando o que falar por aí. Esse game em questão aqui, senhoras e senhores, se chama Sonic Speed Simulator, tá? E ele foi lançado há poucas semanas atrás aí e surpreendeu praticamente o mundo inteiro porque se trata de um jogo em parceria com a SEGA, de uma qualidade estrondosamente absurda e é isso que eu vou conferir aqui porque eu vou jogar o jogo pela primeira vez junto com vocês. Então sem mais delongas, senhoras e senhores, bora partir direto para o que interessa, tá bom? Então já deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma novidade. Dito isso, bora partir para o game. Já começou como aqui, senhoras e senhores, com uma das músicas mais fantásticas aí de toda a franquia Sonic, que no caso é uma música que toca lá no Sonic Generations, não sei exatamente qual o nome da música, mas eu sei que é boa, isso que importa, tá? Bom, estamos aqui agora na tela de título, tá gente? Só lembrando que eu só abri o game aqui para testar e tudo mais, mas eu estou jogando de fato para aprender todos os comandos aqui pela primeira vez junto com vocês, tá bom? Então, dependendo do game, se vocês gostarem desse vídeo, pode ser que eu até traga mais vídeos ou até uma live jogando ele, que eu acho que vai ser bem interessante também, né? Então vamos lá, galera. Sonic Speed Simulator. Vamos começar com essa bagaceira, velho. E já tem inclusive o pôster do filme do Sonic 2, que eu já recomendo para todo mundo que não assistiu, assista, porque vale a pena demais. Então vamos começar com essa bagaceira. Eu não entendo nada do game, eu nem sabia que eu tinha um personagem no Roblox, para ser honesto. Oi, Sonic! Salve, e aí, meu nobre? Como é que você está? É o Sonic... E aí, meu nobre? Você está bem, Sonic? Está se aquecendo, né? O Sonic do Sonic Riders, né? Ele está se aquecendo, senhoras e senhores, para andar de prancha, velho. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, né? Os controles básicos do Roblox, né? Eu estou apertando aqui o botão direito do mouse para mover a câmera. A barra de espaço pula. E dá para ver que a animação é exatamente a animação de pulo do Sonic, né? Caraca, está top, hein, velho? E o que é isso aqui, velho? Tchau, mais trails, tá? Descubra novos tchau e trilhas e máquinas de venda automática em todos os mundos. O que é esse maluco aqui dançando? Que bonitinho, velho. Super nova. Ah, tá, é o cara que está em primeiro lugar aqui nos rankings, velho. Mais passos, né? Tá, seriam os mais passos dados aqui dentro do game, né? Mais corridas, né? Mais races. Nossa, aquele poster está muito bonito, velho. Está muito da hora. Está me dando uma vontade de rever o filme, porque o filme é muito bom, tá ligado? Mais rebirths. Eu não faço a menor ideia do que seja o rebirth. E aqui atrás temos alguns mundos diferentes, né? No caso, a gente está na Green Hill, como vocês podem ver. Claramente a Green Hill Zone aqui. Esse mundo 2 aqui é Vale Perdido. Na real, esse Vale Perdido parece a Green Hill do Sonic Forces. Que está toda cheia de deserto e tudo mais, toda estourada, né? Esse aqui é o quê? Monte Emerald... Emerald Hill, velho! Caraca, do Sonic 2, que da hora! E aí, Tails? Onde você está, meu nome? Tá, eu peguei um cristal aqui. Não faço a menor ideia para que isso serve, mas a gente vai descobrir. Tá, o mundo 4 ali. Vale do Snow Valley. Snow Valley? Isso é de qual Sonic? Sonic Adventure? Sonic... Sonic Boom? Não, mentira. Esse chute foi longe. Que jogo que é Snow Valley, mano? Sonic 3D Blast? Sei lá, vocês me falem aí embaixo nos comentários que eu não me lembro exatamente. Hill Top do Sonic 2? Que da hora, cara! Complete Hill Top e Ob. Então, no caso, essas fases estão bloqueadas, né? Pelo bicho. Ou não. Não, na verdade, estão sim. Isso aqui é... Nossa, e detalhe que eu estou correndo na velocidade da lesma, né? Mas, pelo que eu sei, esse é o meme do jogo, tá? Você começa correndo extremamente lento. Ah, descobriu o botão de Spin Dash? Olha o Shift e dá Spin Dash, mano. Que massa, cara. E dá para você dar um roaming ataque também pulando duas vezes. Recompensas em grupo. A porta do Monstro S.A. E tá rolando... Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, tá rolando um evento de salvar a Amy. Eu não sei exatamente o que que... Ah, olha só. Você faz, tipo, meio que uma missão aqui. Que bacana, velho. Eu queria muito aprender a tirar esse... Ah, tá. Você aperta o tab, você tira os bagulhos da tela. Beleza. Ok, o Eggman pegou a Amy Rose. É um evento que tá rolando, mas eu não vou fazer isso agora, porque eu quero aprender o básico do jogo, pelo menos, né? Tá, esses cristais aqui são cristais que você pega para aumentar o seu level e correr mais rápido. Pois é, vocês estão vendo aqui que eu tô aumentando o meu level aos poucos, tá ligado? Agora, os anéis eu não sei para que servem, mas é por isso que é Speed Simulator, tá ligado? Quanto mais você pegar, mais rápido você corre, ó. Aí rola a corrida no meio do bagulho. Eu não vou fazer nenhuma corrida agora, porque eu tô no level menos 1, tá ligado? No level 3, para ser exato, né? Ok. Vamos acelerar o passo aí, meu nobre. E eu sei que dá para você liberar outros personagens, no caso. Dá para você liberar o Sonic, o Tails, o Knuckles. Isso é muito legal, cara. Ok, sua velocidade e habilidades aumentaram. Então, aos poucos, você vai ficando Garagol Fast, tá ligado? Você vai ficando mais rápido. Monte Verde, O.B. 2. Ah, então são outros portais aqui. Eu adorei como você tem que entrar no anel gigante, né? Simulando, claro, os bônus aí dos jogos clássicos do Sonic. Vamos lá, então. Vamos cor... Opa, tem um looping aqui. Será que eu consigo correr no looping? Acho que não, né? E seu E-Spin Dash? Ah, vai. Vai sim, com certeza vai. Tudo bem, não tem problema. Eu ainda estou lento demais, senhoras e senhores. Eu preciso acelerar o passo. Vamos. E legal que tem uns cristais aqui. Que te dão mais XP ainda, tá ligado? Eu sei que tem uma galera que corre rápido para caramba, tá ligado? Isso é muito legal, saca? Porque te incentiva a coletar os bagulhos para você poder correr, de fato. Correr mais rápido. Olha o Sonic. E aí, mano, abre! Malu! Eu estou no servidor aberto aqui. Eu não conheço ninguém que está aqui dentro. Mas eu vou cumprimentar a galera e eu definitivamente quero liberar esses outros personagens aqui, véi. Já estou achando esse jogo muito gostosinho, tá ligado? Olha, a música dele é muito gostosa. A música é de praia mesmo, tá ligado? Vamos. Fica dando home attack. Eu acho que é o jogo, hein, gente? Ó, os anéis eu nem sei para que servem, mas está me ajudando a aumentar o level também. Ok, nice, beleza. New power 41, beleza. É, basicamente é isso. Você vai explorando os mapas, vai aumentando, vai fazendo missão aqui. O que foi? Olha para cima, é um Sonic Card. Você pode coletá-lo. Se você coletá-lo, você pode jogar com o Sonic. Eu não estou vendo nenhum Sonic Card aqui, meu nome. Ah, isso aqui está liberado, ó. Isso aqui está liberado, ó. Dá para entrar aqui, ó. Viajar? Ah, sim, eu quero viajar para o Monte Verde. Eu acho. Ah, é a fase mesmo, cara. É tipo umas fases dentro do mundo que você faz. Que da hora, velho. Eu vou morrer aqui, com certeza, né? Eu vou morrer. Tem a animação de morte. A animação de morte é a do Sonic Hero, se não me engano. Nossa, que da hora. A animação de morte não, é da tela, né, de morte. Que massa, cara. Esse jogo é muito bem feito, tá ligado? Tipo assim, cara, para os padrões de Roblox, assim, de jogos que eu já joguei, eu vou desistir. Eu não consigo. Eu estou muito lento, estou muito impaciente, tá ligado? Vou conseguir poupar mais, porque é isso que o jogo quer que eu faça, né? Agora, eu não vi esse card do Sonic, velho, que o Tchau falou. Eu juro para vocês que eu não vi. Ali em cima tem um corrimão, velho. Caraca, como é que eu chego naquele corrimão? Nossa, está lá no alto, velho. Talvez eu consiga chegar de alguma forma, né? Com certeza eu consigo chegar de alguma forma. Ô, Sonic, para de roubar meus cristais. Aí, meu nome. Que isso, qual é, velho? Aqui o Sonic eu tenho escorrendo. Cara, isso é muito divertido. Tipo assim, dá para você ir com o seu personagem, tá ligado? Então você configura quem você quiser para jogar dentro do mundo. Original Character, não hobby. O Rika está começando. Pode começar, meu nome. Por enquanto, são as minhas primeiras impressões do game, tá ligado? Eu já estou gostando muito dele, velho. Dei level up, gente. Parabéns para mim. Nossa, tem um monte de Crystal Triple aqui. Crystal Triple vai ajudar a gente a upar mais rápido. Então vamos lá. Eu acho, né? Ah, não. Na verdade, não. Eu achei que ele dava três vezes de experiência. Mas isso aqui é outra coisa. Isso aqui é... Opa! Nossa, eu vou pular ali em cima e eu ganhei tudo aqui de experiência, velho. Por default trailer. Mas tipo assim, ele começa muito lento, tá ligado? Olha isso, velho. Vai correr na passo de bebê, velho. Vamos lá. Vamos correr. Dá para pegar uma recompensa aqui. O que é isso? Caraca, velho. E detalhe, tá? Isso aqui é um jogo de graça, tá? É um jogo completamente grato, velho. Isso que é mais legal, velho. Você pode só abrir e jogar. Acabou, mano. GG, mano. Abre o Roblox, instala ele no seu PC e já era, mano. Acabou. Sucesso, velho. Agora nas descidas eu percebo que eu estou começando a ir mais rápido. Vai, mano. Acelera o passo. Bota esses bracinhos para trás que eu sei que você consegue fazer igual o Sonic, velho. Vamos lá. Aqui tem mais uns cristais aqui. Esse obviamente é um mapa... Cara, que vontadezinha de jogar isso aqui no dia a dia, tá ligado? Que isso, mano? Será que eu consigo chegar aqui? Se eu conseguisse chegar lá ia ser sucesso. Mas acho que não, né? Não consigo. Ainda estou muito lento, senhoras e senhores. Eu vou ter que explorar bastante ainda para liberar as coisas, velho. E aí, meu nobre? Como é que você está? Olha a velocidade que está a mina, ó. Está voando que nem um Pac-Man no espaço, velho. Qual foi, mano? Ok, a Amy ainda pode voltar. Tem que fazer alguma coisa com esses cristais aí para liberar. Olha a Amy. Na verdade, é o Duck. O nome dele é Pato. É, meu nobre. Agora eu virei a Amy. Automaticamente. Olha as flores da Green Hill. Que bonito, velho. Não parece que tem um molo aqui para eu subir lá, né? Tudo bem. Vamos seguir o... Ó, você viu? Ele já está correndo um pouquinho mais rápido, ó. Vamos pegar tudo, 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 velho. Vamos rushar para pegar tudo. Um monte de pôster do Sonic 2. Eu vou reassistir esse filme para ontem. Ok, nice. Cara, que jogo legal. Agora eu estou mais rápido. Agora o bagulho vai ficar louco, ó. Vai começar a ficar da hora. Ó. A descidinha, velho. Já estou passando mais largo, cara. Caraca, fazer esses looping deve ser muito da hora, velho. Mas é um incentivo que você tem, né? Para você ficar cada vez mais rápido, né? Não vou conseguir chegar lá nem na pauta. Tudo bem, não tem problema. Eu vou explorar o que eu posso, né? Opa, dá para subir aqui, hein? Será que tem coisa aqui? Com certeza tem coisa, né? Se tem plataforma, é porque tem história. Né? E para cá? Para cá, para cá. Ó, tem um túnel aqui, irmão. Tem um túnel da hora. Dá para correr em looping aqui, velho. Isso aí está correndo como um doente, cara. Eita lá. Lá é buraco, hein? Ó. Textura top, mano. Textura, obviamente, lá está parecendo meio completa. Mas não tem problema. Isso aí é de menos. Porque os detalhes do cenário, cara, estão lindos, velho. Olha as rochas do Green Hill, mano. Está muito da hora, cara. E detalhe. Eu queria fazer isso... Mas faz muito tempo para vocês que eu queria trazer esse game, tá ligado? Já tem muita coisa nova. Desde a época que eu ia trazer até hoje, já entrou muita coisa nova. Ok? Dá para resgatar mais um baú. Se eu resgatar a experiência... Ah, nice. 70 de experiência, mano. Magnete? Ok, aqui. Ah, legal. Aqui dá para trocar os personagens, velho. Olha só. Epic, raro. O Sonic do Sonic Riders. A Amy também é epic. Os animais... Ah, tal. São os animais seguindo, né? Porque tinha uma galera com os animais seguindo, né? Renascer. Tem a loja aqui que dá para a gente comprar coisa. Passe de jogo. Impulso. É saldo insuficiente, né? Bom, eu não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou pegar tudo na raça, porque assim é mais emocionante. Será que agora eu consigo... Ó! Caracuíma, velho. Está funcionando, mano. Agora o bagulho vai ficar bom, ó. Vixe Maria. Estou coletando tudo, velho. Cara, que jogo gostoso de jogar, mano. E olha que eu estou lento para cacete, irmão. Tem que pegar 300 disso, mano. Quando eu estiver mais rápido, obviamente vai ficar mais empolgante se sair coletando os itens. Mas, por enquanto, eu tenho que ficar no home attack aí para fazer a boa. Porque senão, ó... Já era, mano. Vai, dá um level up aí. Nice, mano, ó. Agora eu estou começando... Será que eu consigo pegar aqueles do luto, mano? Hum, eu acho que isso aqui vai dar bom, hein? Ah, o Ima é por... O Ima é por 5 minutos, na verdade. Eu estou com 3 minutos e pouco sobrando. Esses efeitos sonoros... Esses efeitos sonoros são do Sonic and the Secret Rings, velho. Do Wii. Ó, escuta. Ó, escuta quando você vai pegando os itens. Não, esses não. Tem que ser os... Tem que ser os bagulho. Inclusive, esses cristais mesmo são que você pega. Pegando o Sonic and the Secret Rings, se eu não me engano. Ó. Caraca, tem o efeito sonor igualzinho. Que ele vai ficando mais fino conforme você vai pegando mais, cara. Que da hora, velho. Ó, atenção aos detalhes. É foda, hein? Para pegar o bagulho do Sonic and the Secret Rings, mano. É muito atenção aos detalhes. Muito bacana. Muito legal de lembrar desse game aqui. Ah, eu consigo. E aí, minha nobre? Beleza. Ó, estou pegando bastante experiência aqui, ó. Ó, já estou mais rapidinho, já. Daqui a pouco eu vou virar o Sonic.ez, velho. Será? Mano, se estiver o Sonic.ez nesse game... Porque assim, o Sonic.ez faz um processo absurdo, né? Não é canônico. Mas se a SEGA quiser, pode ser. Hein, SEGA? Se vocês quiserem, pode ser canônico, mano. Olha. Que massa, velho. Se eu correr aqui... Olha. A animação de corrida. Que da hora, cara. Eu quero pegar muito aquele Sonic. Eu quero muito pegar aquele Sonic depois. Meu Deus, velho. Já estou no level 12. Mas ainda não consigo subir no looping, né? Não tem problema. Talvez precise chegar no level 549. Para subir no looping. Por que esse número? Eu não sei. Pensei nele. Quis falar. Que massa, velho. Responda aí nos comentários, inclusive. Vocês têm jogado esse game aqui? Como é que ele está para vocês? Se vocês tiverem alguma dica bacana? Para vocês que manjam do jogo, que jogam bastante e tal. Pô, me dá umas dicas aí, velho. Porque eu estou a fim de começar com esse game aqui, velho. Só a fim de começar a jogar esse game aqui. Só para rir, velho. Olha. A mola. Achei. Meu Deus. Caraca. Shout Rails. O que é isso? Ah. Tem que pegar o... Máquina de venda. Talvez você tenha que entregar esses itens. Mas eu quase não tenho a dela ainda. Então, tipo, se dane. Onde que é a melhor hora para eu pular? Uhul. Vazei, meu nobre. Caraca, velho. Eu sou invencível nesse game, velho. Nenhuma queda vai me derrubar. Ó, tá vendo quando ele está correndo mais rápido? Será que na água ele morre? Não. Pelo menos não. Mas seria mais legal se ele corresse por cima da água. O que possivelmente deve acontecer. Se você estiver num nível bom o suficiente. Eu ainda tenho um minuto de imã. Né? Então eu posso aproveitar para upar um pouquinho mais, velho. Nossa senhora. Agora eu loopo. Ó, quase dei um mortal. Quase dei um loop de loop. Esse imã aqui é sucesso demais, gente. Daqui um minuto eu posso resgatar outro item. Você pode resgatar um item por minuto. Olha, esses aqui vai ser bom, hein. Esses aqui vai dar bom. Nossa, o item de experiência, irmão. Já estou bem rapidinho até. Já dá para tirar um racha com o Sonic, velho. Qual que é o nível máximo isso aqui será, hein? Será que é 10 mil? 15 mil? 49 mil? Não faço a menor ideia. Mas, caralho, que tipo de vídeo diferente esse que eu estou fazendo, né? Tipo, jogando um game assim que não é de terror. Não é .ez e é de Sonic, tá ligado? Isso está bom demais, velho. E está gostosinho. Eu precisava disso. Ô, e aí, meu nobre? Malu. Achei que seu nome era Sonic, velho. Ó, ó, ó. Arrima. Vamos subir aqui pegando tudo. Nossa, ele está bem rapidinho agora, hein. Está bem rapidinho agora, hein, ó. Caralho, isso aqui é um Sonic Simulator mesmo, velho. Olha só, velho. Speed Simulator ao máximo, velho. Putz, vai acabar o Ima, né? Vai acabar o Ima, possivelmente. Putz, o Ima estava ajudando tanto, cara. Aproveitar para pegar esses itens aqui. Pronto, pronto. Será que esses cristais respawnam depois? Tipo, não tem? Para você voltar e coletar eles. Tem mais um item para resgatar aqui. O que eu vou resgatar? Não sei. Vamos descobrir. Um anel. Ó, consegui uma. Bastante anel. Está ótimo. E aí, Knuckles. Knuckles tem enchilada. E aí, meu nobre. Alô. Tem mais cristais aqui. Eu coletei bastante cristal, na real. Cristal do Crash Bandicoot. Agora eu preciso tomar cuidado, porque eu não tenho mais com o Ima, né? Monte Verde, óbvio. Monte Verde. Tradução estranha, né? Seria Gloomy Hill, né, irmão? Monte Verde. O que é isso, velho? Aqui, vamos lá. Não dá para fazer nada aqui, tipo, de coletar alguma coisa e tal. Poxa, velho. Liberou os personagens, tá ligado? Uma pena. Tudo trancado, velho. Não dá para resgatar nada. Nada. Tchau, Trails. Aqui eu não sei o que é isso. Ah, é. Aqui eu quase posso comprar, né? Estou com quase mil anéis. Então, está quase lá. Eu, eu... Pelo que eu estou percebendo, eu acho que eu pulo um pouco mais alto também, velho. Eu posso estar ficando louco. Mas eu acho que eu pulo. Ó. Cara, que massa essa animação de corridinha, velho. Mais um level up. Inclusive, eu vi uma mola lá atrás que eu já vou voltar, ó. Mas eu estou vindo aqui para coletar tudo que eu posso, velho. Chablau, mano. E, tipo assim, o jogo está perfeitamente funcional, tá ligado? Eu não tenho que reclamar nele. Não tenho que reclamar mesmo, velho. Está perfeitamente funcional. Está lindo o jogo. Está lindo, 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 velho. Sabe que a água é rasinha no morro, velho? Ótimo. Está safe. Tá, ok. Será que se eu subir naquela mola, eu pego aqueles pontos de experiência ali em cima? Nossa, como que eu ainda não posso subir no looping, velho? Eu estou quase no nível 20. Ô, louco! Era o Impersonic que passou ali? Não sei, mas... Ah, é a Amy, velho. Eu achei que era o Impersonic, mano. Só eu que vi o Impersonic aqui? Não pode ser, mano. Vocês viram o Impersonic também, né? Pode falar que vocês viram também, né? Cara, que jogo gostoso, velho. Melhor que muito jogo oficial, hein, SEGA? Toma cuidado, hein, SEGA? Se liga aí, SEGA. Poxa. Tudo bem que eu sei que esse jogo é oficial, né? No caso, licenciado. Isso por eu, falei. Oficiado. Esse jogo, ele é licenciado, né? Tipo, pela galera e tal. Oficial e tal. Mas, tipo, é uma empresa à parte que faz, né? Em parceria com a SEGA. Não é a SEGA que fez isso aqui. Não é a Sony que tinha que fez isso. Ah, cara, tá lindo isso aqui. Tá lindo demais, velho. Tá, agora cadê aquela mola que eu tinha visto? Vou pegar mais esses anéis aqui. Vou dar mais um level up, porque eu tô bom demais aqui. Tá, eu acho que a mola tava ali em cima, né? E aí, André, o que você tem de lado? Tá paradinho aí só de boa? Cara, que da hora, velho. E é legal que, tipo assim, você joga um pouco, para, joga um pouco, tá ligado? Você vai jogando aos pouquinhos aí pra você coletar todos os bagulhos. Pra você ir dando level up aos pouquinhos. Isso é muito massa. Eu acho que a mola tava aqui, né, gente? Olha atrás, né? Infelizmente, eu não vou conseguir passar nesse loop, mas eu acho que tinha uma mola ali. Olha. O Garagolfo mais fast, mano. O Garagolfo mais fast ainda. E é legal que, tipo, não parece que tem guerra, tá ligado? Entre os jogadores. Você vem, coleta os itens. É, a galera passa, assim, de boa, tá ligado? De boassa, velho. E aí, Tails? Só de mirar na vista? Eu também. Eu também. Vou pegar esse aqui, porque esse aqui dá bastante experiência. Dá 52 de experiência. Vou tentar. Ah, é, mano? Nice! Liberamos o Sonic, velho! Caraca, liberei fácil, mano. Pera aí, vamos botar ele agora aqui. Equipar, oxe. Gente, eu tô jogando com o Sonic. Olha que lindo. Liberi o Sonic na minha primeira jogatina, velho. Olha. Caraca, eu tô jogando com o Sonic. É muito melhor jogar com o Sonic, velho. Desculpa. Eu amo o meu personagenzinho. Nem lembrava que eu tinha criado ele. Mas eu preciso personalizar ele melhor, inclusive. Vai jogar com o Sonic. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Parece que você tá jogando um Sonic Enlist de 7, tá ligado? É muito bárbaro, velho. A corrida tá começando, mas a gente tá começando a ser legal. Pera aí, imagina o level que a galera chega. Chega, né? Que a galera chega nesse game, velho. Os level absurdos, mano. Será que dá pra correr? Quase, Sonic. Quase, Sonic. Qual é, Sonic? Você consegue fazer melhor que isso que eu sei, mano. Tem um negócio de experiência ali que eu acho que agora eu consigo pegar aquilo, né? Mil de experiência, mano. Aquilo lá é vantagem. É GG, hein? Será que dá pra pegar, Sonic? Você consegue dar o Spin Dash, hein, Sonic? Yes! Peguei. Caraca, ele aumentou muito a velocidade. Meu Deus! Nossa, eu amentei acho que dois level ali nessa brincadeira, cara. Nossa, gente. Esse jogo tá muito bom. Oh, recomendo que vocês joguem, viu? Tá muito legal, cara. E eu acho que Roblox dá pra jogar no controle também, né? Acho que é mais confortável ainda jogar no controle, se pá. Eu acho, né, que dá. Não sei se dá pra jogar no controle, mas eu vou tentar depois. Mas, cara, que jogo lindo, velho. Eu acho que agora dá pra gente tentar fazer pelo menos uma fase, né? Aquela de 1.000 ali, né? Que a gente tentou fazer. Agora eu só preciso achá-la. Vocês viram o Sonic correndo com os braços pra trás, mano? Que bonitinho. Vamos lá. A experiência tá aumentando aos pouquinhos, velho. Vou pegar mais esses cristais aqui. Ok. Vamos, Sonic. Corre como se não houvesse amanhã, meu love. E a precisão do controle depende de você, né? Tipo, você muda a câmera e o Sonic vai mudar a velocidade. É, tipo, super preciso, super tranquilo você fazer. E eu ainda não consigo passar no looping, cara. Que level que eu preciso pra passar no looping com decência, mano? Pelo menos não é igual o Sonic 2006, né? Ah, legal. As fases exigem níveis aqui pra você passar. Nível 35, por exemplo. Ah, tá. Tá explicado. Possivelmente porque senão seria impossível você terminar, tipo, sem a velocidade adequada, né? Faz sentido, gente. Faz sentido. Faz sentido demais, velho. Level up. Boa, garoto. Eu quero achar a Green Hill ato 1, mano. Aquela lá que a gente tinha visto. Tem um bagulho de experiência ali atrás, hein, mano? Eu vou correr lá pra pegar, velho. Era 1.000... Acho que era 1.500 de experiência ali, hein? Acho que eu achei... Não, achei o A3 aqui, mano. Cara, que legal, velho. Você tá jogando um jogo do Sonic dentro do jogo do Sonic. Isso é maravilhoso. E essa mola aqui é pra rir? É pra rir essa mola? Pera aí. Acho que dá pra chegar lá com essa mola, hein? Não dá. Preciso correr mais aqui. Cara, go mais fast, velho. Deixa eu resgatar isso aqui pra ver o que que é. Pode ser experiência. Pode ser muita coisa. Não sei. Ah, anel. Tá ótimo. Agradeço pela sua simpatia. E agora? Dá pra correr pra cá? Eu acho que dá. Eu tô rápido o suficiente pra isso, né? Não, dá sim. Eu dei uma travadinha ali, mas dá pra fazer sim. Com certeza dá, gente. Com certeza. Vai, Spin Dash, meu nobre! Babro! Caraca, genial, mano. Olha, correndo tudo torto. Todo estourado. Quase correndo o loop, velho. Quase. Ok, esse aqui já tá liberado. Dá pra entrar nesse aqui, né? Ob 2. Vamos entrar aqui. Viajar pra Monte Verde. É tão estreito chamar Green Hill de Monte Verde? Ok, vamos lá, então. Versione Jump 2. Ah, legal. Homem e ataquezinho funcional demais. O que será que você pega quando você termina essas zonas aqui? Tem uma caixa aqui. Dá pra... Ah, eu peguei mil anéis. São as recompensas. Eita, fecha. O Sonic se matou, maluco. Aê, beleza. Então agora eu posso liberar alguma coisa? Tô com 1.900 anéis, poxa. Dá pra pegar alguma coisa aqui na loja? Impulso. Hum, acho que não. Melhor valor. Ah, isso aqui é pra você comprar os anéis, né? Na real. Que bacana. Aqui eu já... Não, aqui eu não entrei ainda, né? Eu já dei um level up a mais. Vamos terminar mais uma fase? São tipo fases curtinhas assim, tá ligado? Mas tem tanta coisa, tem tanta zona diferente. Cara, dá pra você fazer muita coisa. Não, Sonic. Pelo amor de Deus, Sonic. Pelo amor de Deus, Sonic. Só porque você tem vina infinita não é pra você fazer essa sacanagem, velho. Legal que tem uma placa escrita Press Jump e a outra Pula. Press Jump e a outra Pula. Ok. Eu entendi que eu tenho que pular. Não sou burro, jogo. Porém que eu tô morrendo que nem um idiota, porque eu não tô acostumado a jogar Sonic no teclado, né? Eu não sei jogar Sonic no teclado, gente. Tem uma confissão pra fazer. Eu não sei jogar Sonic. Pô, chatei os ali. E aí, meu nobre? Esse aqui é profissa. Tão profissa que caiu comigo. Pô, gente. Ia ser divertido a gente jogando juntos aqui em live, né? Não ia ser, mano? Pô, eu gostei pra caramba disso aqui, velho. Tomara que a vida longa desse jogo seja longa. A vida desse jogo seja longa, eu quero dizer. Pô, pro primeiro ato, se é que tá mais difícil que o segundo, qual é, mano? Que isso? Peraí. Vamos lá. Às vezes a calma é amiga da perfeição, tá? Tá vendo? Você viu que o maluco foi rápido pra caceta? Errou. Eu passei. Pronto. Já peguei mais uma recompensa, mano. Tchau. Cara, que bacana, velho. Que jogo legal, mano. Jogo super gostosinho, assim, pra você puxar, pegar e explorar, tá ligado? Conhecer gente, assim. Isso aqui é tipo um clube panguin mil vezes melhorado, tá ligado? Facilmente, velho. Eu boto fé. Eita, peste. Não consigo pegar isso aqui. Tudo bem. Nosso objetivo aqui é sempre Garo Go Fast, senhoras e senhores. Garo Go Fast ao extremo, velho. Vamos opar mais um pouquinho aqui. Eu vou chegar pelo menos no level 23 aqui. Aí é sucesso, mano. Que jogo maravilhoso, velho. Pô, os caras tiveram um carinho absurdo pra fazer esse jogo aqui, né? Meu Deus. Então, parabéns, velho. Demais, assim. Tá lindo, cara. E isso que eu nem explorei nem 10% do game, tá ligado? Mas eu vou deixar pra vocês me darem umas dicas aí. Como que eu libero os outros personagens e tudo mais. Pra me dar uns ensinamentos aí nos comentários que eu tô muito curioso pra saber, tá bom? Vamos correr para a caceta. Yeah! Consegui, mano! Caraca! Corremos no loop, velho. Nice, mano. Olha, que massa. Agora eu caí. Mas tudo bem, eu não peguei a velocidade adequada. Mas agora o Sonic já tá começando a perder a timidez e a correr mais rápido que o sol, mano. Olha. Os bracinhos pra trás e tudo, velho. Agora a gente já tá bem rápido, tá ligado? Mas acho que é isso, senhoras e senhores. Deu pra explorar bastante aqui. Pelo menos o mapa principal, né? Com certeza tem muito segredo aqui ainda que a gente não achou, especialmente nos outros mapas. Mas possivelmente é isso, tá ligado? Isso aí não fazendo missão e tudo mais. Mas, cara, esse jogo tá maravilhoso. Vamos tentar correr e deslupa? Vai, 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 Sonic. Vai, Sonic. Vai! Vai! Uh! Quase, quase, meu nome. Mais um pouquinho você consegue, velho. Tem um pouquinho mais pra aprender ainda. Tem umas corridas que rolam, velho. Deve ser meio pena você fazer corrida com os outros caras, né? Imagina, você level 1, os caras não levam os 549, tá ligado? Sei lá que nível máximo que você chega aqui. Mas, cara, que jogo lindo, saca? Esses aqui, ó. Óbido. Ah, tá. Você tem que terminar os atos pra você liberar isso aqui, pelo que eu entendi, né? Óbido vale perdido completo. Eu posso ter entendido errado também, né? Porque é muito detalhezinho nesse jogo que eu posso não ter pegado. Vamos lá. Pegar a experiência. Pabro. Cara, é muito legal o Sonic que corre rapidinho assim, mano. É muito massa, gente. Vai, Sonic. Pega tudo. Esse é pequeno, Sonic. Passa, meu nobre. Cara, esse jogo é viciante, mano. Esse jogo é viciante, cara. Esse jogo é viciante. Isso que eu sonhei é jogar um pouquinho, mano. Já tô jogando até mais do que eu esperava, velho. Porque é bom. É bom, mano. Quando a galera tava me falando desse jogo, eu não tava botando muita fé, não. Falei, ah, deve ser legal e tal, mas meio meta, né? Joga uma vez e acabou. Nada, velho. Esse jogo te incentiva a correr rápido pra caceta, mano. Que é o Sonic nem ser, tá ligado? Aí vai lá reclamar do Sonic Enlischa, de que você tem que upar a velocidade. É isso, mano. É isso, cara. Sonic Enlischa é de 7, mano. Nossa, tem um corrimão muito grande ali. Isso que é muito legal se eu conseguisse chegar nesse corrimão, né, gente? Mas acho muito difícil. Nossa Senhora, que isso, mano. Que isso, velho. Modestidão, velho. Nossa, que divertido, mano. Que jogo gostoso, velho. Vou pegar mais uns Orbs aqui. Será que eu consigo pegar aquilo? Eu tentei pegar aquilo, não deu muito certo, né? Tô me sentindo jogando Pokémon Go de novo, por algum motivo, mas eu não sei porquê, velho. Esse jogo tá me dando muita vibe. E aí, tchau. O que você tem pra me falar? Eu tava correndo. Você prese de velocidade pra... Obrigado pela dica. Agora que eu tô com velocidade, eu passo na sua frente, seu otário. Ignora isso que aconteceu, gente. É porque eu não colhi velocidade suficiente, né? Vamos lá. Aê, meu nobre! Boa! Fique feliz por mim, tchau. A galera surfando ali. Que estranho esse terreno aqui. Ele dá uma bugadinha, né? Ele dá uma bugadinha muito ferrada, né? Será que eu consigo de spin, né, gente? Consigo, meu nobre! Yes! Beleza! Chegamos no level 26, né, gente? Acho que já tá ótimo aqui. Já deu pra explorar bastante do game. Cara, eu me apaixonei por esse jogo, tá ligado? Me apaixonei. Se vocês quiserem, eu posso jogar isso aqui em live junto com vocês, lá no meu canal de live. Pra quem não conhece, o link tá aqui na descrição. Mas é isso, senhoras e senhores. Sonic Speed Simulator. Chilindo, tá ligado? Amei isso aqui. E eu definitivamente vou querer conhecer mais. Então, comentem embaixo vocês que conheçam aí. Pra aprender mais sobre o game. O que eu tenho que fazer. O que eu não posso fazer também. E é isso aí, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui. Mas eu queria trazer algo um pouco mais diferenciado, por assim dizer. E esse jogo é de Sonic. É praticamente oficial. Então, estou trazendo aqui no canal pra vocês também, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Se inscrevam no canal. E vão jogar esse game aqui, porque vale a pena demais, tá bom? Dito isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo. Valeu. Fala até mais. É nóis. E tchau.